Tão bonito é tocar aqui, minha cabeça tá doer Dizem com o tempo as coisas mudam, mas você não tá mudando Ficar contigo é turbulento, é tipo o filme do Kung Fu Já não se fala de mais nada, na zona só falam de você Já mais disso de curtição, esta vida vai te estressar Não brinca mal e com o tempo, o tempo vai te ensinar Tudo isso é passageiro, não se deixe tão levar Hoje falo tipo louco, amanhã tu vai sentir O comportamento da minha sobrinha, oito a me deixar ir muito mal Ela fala que não és o meu pai, para me educar O comportamento da minha sobrinha, oito a me deixar ir muito mal Ela fala que não és o meu pai, para me educar O comportamento da minha sobrinha, oito a me deixar ir muito mal Ela fala que não és o meu pai, para me educar Já não estou aguentar, só estão me dar problemas Só estão me dar problemas Ficar contigo é turbulento, é tipo o filme do Kung Fu Já não se fala de mais nada na sonda, só falando de você Chamas disso de curtição, esta vida vai te estressar Não brinca mal e com o tempo é o tempo vai te ensinar Tudo isso é passageiro, não se deixe então levar Hoje falo tipo lago, amanhã tu vai sentir O comportamento da minha sobrinha, preta me deixarem muito mais Ela fala que não é jovem, vai para me educar O comportamento da minha sobrinha, preta me deixarem muito mais Ela fala que não é jovem, vai para me educar O comportamento da minha sobrinha, preta me deixarem muito mais Ela fala que não é jovem, vai para me educar O comportamento da minha sobrinha éorang O portamento da minha sobrinha O venta me deixarem me tomar Ela fala que não é jogo, não vai Para me educar O portamento da minha sobrinha O venta me deixarem me tomar Ela fala que não é jogo, não vai Para me educar O portamento da minha sobrinha O venta me deixarem me tomar Ela fala que não é jogo, não vai Para me educar Eu acho que não é jogo, não vai Você faz복ar Eu já acabei de fazer Eu também vou falar